Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta ao Brawlhalla, galera! Dessa vez estamos aqui com um novo personagem que lançou agora, o Cross, esse cara mesmo, o detetive. Sei lá o que, eu não li a lore dele ainda, mas eu vou ler a história dele aí depois, porque eu gosto de ler a história dos personagens. Mas enfim, ele tá aí, Gauntlets e Armas, vocês podem olhar os status dele, o ataque dele é gigante e a defesa dele é até boa, mas o resto é ali, né? Fica ali. Vamos olhar esse cara, esse cara é um fantástico, eu amei ele até agora. Vamos ver as skins dele aqui, ó. Tem o Boss Cross, que ele é o chefe, agora o chefão. Temos o Devil Cross, olha o cara aí, parece o Hellboy, citando o que o meu amigo falou, né? Que o cara é o Hellboy da vida. E tem o Staff Sergeant Cross, o cara soldado aí com a granada. Então vamos aí com o Cross normal, vamos ver as cores aqui dele, ele fica muito legal com todas essas cores, galera. E vamos passar diretamente pro quê? Pra ver as signatures dele e aí eu vou jogar uma partidinha aí com ele, pra vocês verem como é que ele é. Bora lá! Cross! Beleza, galera, tamo aqui com o Cross, com as Gauntlets dele toda bonitona e olha só, te liga aqui, as Gauntlets tem esses panos enrolados e parece ter uma imagenzinha de tipo um demôniozinho aqui, muito massa, muito massa. Que esse cara fez alguma coisa, um pacto com demônio, sei lá o quê, agora ele tem os poderes do Devil, né? E vamos lá, o cara, ele é irado. Esse cara é sinistro e vamos começar falando da Neutral Seag dele. A Neutral Seag dele é até interessante, eu vou deixar o cara pulando aqui, ó. Vamos aí, entende não, Jump. Vai pular. Que o negócio é o seguinte, se você clicar e apertar, ele dá um pulo simples, mas se você segurar, galera, olha que irado. Bom! Eu errei, né? Mas ele carrega o soco, parece anime. Bom! Bom! É muito irada essa habilidade aqui dele. E joga o cara... Opa, já dei spoiler ali, né? E joga o cara pra baixo, mais ou menos, né? Na diagonal ali, né? O que é muito bom pra fazer esse Edguard aqui, que o cara tá vindo aqui e você joga ele ali pra baixo. Ó, vamos ver se consigo acertar esse Orion. Pou! Mais um? É, não consegui. Mas enfim, vocês deram uma olhadinha aí. E agora vamos ver a Side Seag dele. Galera, a Side Seag dele é irada. Tem uma arte linda. Se liga nesse demôniozinho. Pou! Que isso? Não, é muito lindo. Vamos ver de novo. Pou! E o que eu gosto disso é que quando ele faz as signatures dele, o olho dele fica vermelho. Se liga aí nessa siga aí, ó. Com o olho vermelhão e um sorriso maníaco na cara. Eu gostei demais desse personagem, galera. E agora vamos ver a Down Seag dele. A Down Seag dele vai mandar uma mãozinha. Parece a Down Seag do Azor, de machado. Só que tem uma coisa diferente. Olha só, ele vai mandar a mão, ó. E pega. Só que como vocês poderiam perceber, a mão não ativou assim que passou embaixo do Orion. Então você tem que soltar pra você acertar, entendeu? Deu estourado aí no áudio. Você tem que soltar pra você acertar. Então se você passar direto, ela vai só passar. Então vocês tem que ficar ligados que quando chegar embaixo do personagem, vocês soltam. Que dá pra fazer outras coisas. Que ele aparece debaixo do cara. E aí você já pula, pega ele ali nos combitos e é isso. Agora vamos ver aqui as blasters dele. Vamos ver aqui as arminhas, gauntlets, blasters. Eu gostei demais das signatures das blasters dele. E ele tem... Essas aqui são os revólveres, olha só. Eu gostei demais desses revólveres. Revólveres? Revólveres. Revólveres. Beleza, vamos falar aqui da neutral sig dele. Vamos botar o bicho pra pular novamente, né? Pula aí, Orion. Beleza, neutral sig dele é o seguinte. Se você apertar uma vez... Ele dá uns tirinhos massa. Mas se você segurar, é tipo a do baixo... A do pra baixo do Ragnar e do Ulgrin, né? Que se você segura ele fica, ó. Então vamos acertar ele aqui, ó. E dá um tiro. Manda o cara diretamente pra cima. E é muito boa. Muito boa, eu gostei. Vai dar pra fazer uns mind games aí bem legais com essa aqui. Você carrega. E a galera sempre vai pensando que vai acabar antes do que ela realmente vai acabar, né? Então você pode usar isso a seu favor, né? Então vamos mudar aqui, vamos fazer ele ficar quietinho aí no canto dele. Fica aí quietinho. Beleza, agora vamos ver a side sig dele. Galera, a side sig dele eu achei fantástica pra fazer a de guard. Porque ele pula no peito do cara e lá e dá um tiro. Então quando o cara tá voltando, você joga ele de volta pra lá, ó. Joga de volta, joga de volta. Nem vê que não tem. O cara não consegue, né? Não consegue, né? Enfim, eu achei muito errada também porque o cara ele vai no peito do outro, ó. Buf! E dá uma bimba nele. E agora vamos ver aqui a down sig, que ele dá tiros pros dois lados. E... Pou! É muito errada essa down sig aqui. Ele carrega o tiro dele ali, ó, com as forças negras. Eu gostei muito da arte desse personagem. Ficou tudo muito legal. E é isso, galera. Eu vou ver se eu consigo achar uma partida ranked aqui pra vocês. E encontro com vocês no rank. Beleza, galera. Tamo aqui no rank de cross. Como eu tô nível 1 com ele, eu não vou ter nenhuma cor legal. Mas a gente pode ir de Community Colors, olha só. O cara fica até que razoável de Community Colors. Fica bem legalzinha. Então vamos começar aqui, ó. Ele transforma a mão dele. E olha, a bandagem fica azul. Gostei, disso eu gostei. Bora, bora. E tamo aí contra uma Asuri. O Juanjo Blue Sixth Sense Crew. O cara é demais. O nome dele rima até. Juanjo Blue Sixth Sense Crew. Motherfucker. O quê? Joinha aí do cross. Olha o sorriso que ele dá, cara. Esse sorriso dele é muito sádico. É. Opa. Sofreu ali, né, Asuri? Consegui acertar com a Side Seag. Quase que eu dou a... Ah, não. Não era isso que eu queria fazer. Vamos lá. Vamos acertar o cara. Nossa, sofri aqui. Opa. Tô jogando igual um animal. E pelo visto aqui que eu tô jogando, eles deram uma ajeitada no Service BR, né? Dá pra jogar bem mais tranquilamente, galera. Vocês já podem voltar aqui pro server que já tá bem mais de boa. Mas como vocês sabem, né, a Asuri é um pesadelo e eu não dou conta. Vamos ver se eu... Mudando pra uns blasters... Eu não peguei os blasters. Agora eu vou pegar. Ih, o cara deu um chain dodge ali, né? Toma. Atirinho pra cima. Tomou mais. Quase que eu acerto ela ali. Vamos ver o que eu tenho pra fazer. Mais um tiro. Esse ataque de tiro pra cima é fantástico, galera. Vamos ver aqui o que eu faço. Quase que eu pego ela ali no... 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 Pingado do pinga... Meu Deus! Que bomba é essa? Olha lá na... Quando ele morre, ele fica sem olho ali, ó. Pra mostrar que ele é o demônio. Opa! Quase que ela me pega ali no trimulico do reboleixo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com esse personagem. Vamos lá, vamos lá. Que eu não quero perder, não. Ah, eu fiz besteira. Deixa eu pegar uma Gauntlets aqui. Nossa! Apesar de eu estar jogando melhor de Blasters, né? Do que de Gauntlets. Essa Suri tá me humilhando, galera. Oh! Soco do Demo! Ih! Gostei demais desse personagem, galera. Ainda tem que aprender direitinho, né? Como é que eu jogo com ele. Mas vamos ver aqui o que eu consigo fazer contra essa Suri. Quase que eu pego ela ali com a mãozita. Sou Kito. Não deu. Eu quero acertar ela com esse ataque aqui. Mas tudo bem. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar uns Blasters. É, ela tá levando sempre esse ataque, né? Tomou. Nossa! Ele fica muito tempo atirando. Ele não deu o Gravity Cancel. Quase. Ela tá indo pra cima de mim o tempo todo. Olha lá. Ela vai pra cima de mim e eu uso. Não tenho dó, não. Opa! Deixa eu pegar uns Gauntlets. Soco! Ah, eu pensei que ela fosse pular. Quase que eu acerto ela ali. Opa! Quase ali, ó. Oh! Tomou. Ah! Mentiu! Nossa! Foi! Quase que eu pego ela ali, hein? Não. Vamos ver se eu consigo acertar ela aqui. Não deu. Ui! Eu peguei. Peguei no tirinho. Tamo de novo de Gauntlets. Gostei do personagem, galera. Gostei. Ele pode ser... Pode ser um main aí, né? O segundo main. Porque Val está no meu coração. Não tem como. Quase, meu querido. Fiz besteira. Opa! Opa! Calma. Ah, como que ela não foi pega ali, hein? Ah, morri, não. Queria acertar ela ali. Não deu muito certo, né? Uh! Fui pra baixo. O que que eu tô fazendo? Não deu. Eu pensei que eu fosse conseguir voltar pelo outro lado, mas eu devia ter ficado no meiozinho mesmo, né? Mas aquele meiozinho meio que me ferrou. A Duca... Tomou na cara. Eita, eu também tomei. Oh, não. Oh, não. Oh, não! Meu Deus! Foi uma sequência de acontecimentos. Dava pra eu ter usado a SIG dele, deliciosa. Essa SIG... Essa SIG aqui, galera, é deliciosa. Sério. Ah, eu usei de besteira. Não era pra eu ter usado essa. Não! Não! Ah, o Clash, galera. Foi o Clash que me fez perder. Vocês estão ligados, né? Senão eu ia ganhar lá. Dei até mais dano que o bicho, mas beleza. Foi boa aí, oh. Juanjo Blue. Foi GG. Foi deliciosa. Que está bueno? Bueno es tu. Eu não entendo. Eu não... Hablo espanhol. Sinto muito, cara. Eu não falo espanhol, não. Eu não falo espanhol, ok. Foi boa, foi boa, cara. Jogou bem. Perdi 21. Meu Deus, meu coração. Eu não sei se eu jogo mais uma, se eu jogo duas. Galera, eu não sei quanto tempo que está o vídeo. Ah, vai, galera. Personagem novo merece mais uma partida, né? Vamos só mais uma. Desculpa aí se vocês não querem ver o vídeo longo. Mas eu estou afim de jogar mais uma nesse vídeo. Porque eu estou muito... E o cara falou que não sabe jogar isso, ó. Man in the Jungle. E o clã dele é não sei jogar isso. Então vamos ver aí se ele realmente não sabe jogar isso. Vamos dar um joinha aqui pra ele, ó. Joinha. Casas Bahia. Joinha. Deixa eu pegar essa arma aí, meu amigo. Caramba, eu te dei um joinha. O cara tem... Tem tudo pra ser um campeão. Ele tem tudo. Peguei. Agora eu estou de... Tatatatau. Tatatau. Tatatau. Opa. Tá bom. Ah, não, galera. Eu só estou pegando gente boa, é? Opa. Não, foi seguir errada. Seguir errada, o cara gosta de pular, né? Ah, eu estou errando tudo. Deixa eu pegar uma Gauntlet. Aí, ó. Agora a ação está verdadeira. Eita, jogou pra longe. Ih, o soquinho. Pou. Não. Droguinha, viu? Seguir errado é palha. Opa. Hum. Oh, esse cara joga muito estranho. Me arrependi de ter pegado outra. Quando eu pego gente que joga assim, eu fico até triste de jogar. Olha como o cara joga. O cara fica assim. Eu sou o cara, eu sou o pulo. Pulo pra caramba. Legal, hein, meu amigo. Legal, legal. O jeito que você joga é bem legal. Bem divertido de jogar contra, sabia? Seu gênio. E tal. Não, não deu. Não. Deixa eu pegar umas Blasters, então. Pou. Tiro. Ui, levei a cutucada por baixo, galera. Que droga. Que droguinha, hein? Eu não estou gostando do jeito que esse cara joga. Eu não vou nem preocupar com essa partida. Ah, legal demais. O cara não... Aff. O cara sempre pula pra trás, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. Aff. E quando eu vou atacar, ele vem pra cima. Hum. Tá bom. Ai, 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 viu? Vamos lá, então. Tomou. Ai, meu Deus. Não consegui. Ah, eu pensei que ele fosse pro lado. Miau. Tomou, né? Gauntlets. Gauntletizada na cara. Ai, meu Deus. Eu que levei. Não quero mais apanhar desse cara. Chega dessa partida, meu Deus. Tomou. Apanhou aí, né, meu amigo? Vamos ver o que eu consigo fazer pra... Contra-atacar. Contra-atacar esse cara aqui. Vamos ver se rola alguma coisa. Não vai dar, não. Vamos ficar... Vamos jogar o jogo dele, né? Eu não vou pra cima dele, não. Ele não vai pra cima de mim. Eu vou pra cima dele. Ai, meu Deus. Me dei muito mal. Ai, ai, eu ia aí. Caramba. Opa. Opa. Não. Ai, fiz o spacing tudo errado, né? Ah, não. Agora eu que tô sofrendo mais do que eu devia. Ei, eu não tinha mais especial. Não tinha mais nada. Sofri até que o infinito ia além. Ai, não deu. Ah, não. Esse cara é muito bom pra mim. Eu não dou conta. Peguei ele ali na downseague, né? Vamos ver. Ah, eu pensei que ele fosse pegar arma. Mas é como sempre, né? Ele pulou pra trás. Eu pensei que eu fosse conseguir atingir ele lá do lado do infinito e além. Pula mais, seu danado. Tomou um. Ah, eu que vacilei também, né? Eu pidi. Ah, agora eu tô sem especial. Tô sem... Ah, eu consegui voltar. Consegui. E o cara que levou. Ah, esse cara joga de um jeito peculiar, hein, galera? Não consegui mesmo, não, entender como esse cara funciona. Ele pula pra trás, mas quando eu vou, ele dá um jeito de... Eu fudei de cara no negocinho. Ah, eu fiquei parado, né? Mas tudo bem. Ninguém mandou. É. Esse cara, viu? Como jogar contra pessoas assim, galera? Me ensinem, por favor. Porque eu só perco. Ah, o cara se matou. Bom pra mim. Interessante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que vai que dá. Dá nada do jeito que esse cara joga aí. Quase que ele toma tudo que ele devia. Tudo que você deve, você deve tomar, meu querido. Não. Aí, meu Deus. Parei. O cara pulou do meu ataque, mano. Como assim? Ah, morri. Putz, que vacilo. O cara conseguiu dar o dodge ali. É, meu amigo. Não sei jogar isso. Legal o seu estilo de jogo. Achei bem interessante. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba desse personagem. Se vocês também gostaram, clica no gostei aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Falou.